Um homem foi preso na noite desta terça-feira, dia 12, por suspeita de furtar peiver das obras da beira-rio em Caçador. O material já estava no porta-malas de um carro Picasso. A polícia militar foi acionada pela primeira vez por populares, informando do crime. Entretanto, quando passou pelo local, não havia mais ninguém. Pouco tempo depois, os policiais novamente foram informados de que o criminoso estaria de volta. Desta vez, a PM e a de TESC abordaram o homem. Segundo Hilário Polo, esta já era a segunda carga de peiver que levava no carro. Hilário confessou o crime e justificou dizendo que estava levando para fazer a calçada do posto de saúde da Morada do Sol. Hilário foi preso em flagrante e levado à delegacia. O carro, que estava com a documentação atrasada, foi recolhido ao pátio municipal. Obrigado. 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 Obrigado.